Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayedi do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar um like neste vídeo caso você goste deste conteúdo. Se você quiser participar dos cursos do Estuda Mais, o link deles está aqui na descrição, tá? São aqueles cursos preparatórios para ENEM, vestibulares e também para concursos militares. De acordo com a tabela, podemos dizer que o estado físico a 25 graus Celsius para o cloro, para o hidróxido de sódio e para o naftaleno é, respectivamente, aqui nós temos as substâncias, cloro, hidróxido de sódio e naftaleno, temos aqui as temperaturas de fusão e temperaturas de ebulição dessas substâncias. Uma coisa que é importante você saber é que quando você tem temperatura de fusão e uma temperatura de ebulição, e você tem uma determinada temperatura que você está analisando, você consegue saber se um determinado material está no estado sólido, líquido ou gasoso, ou até mesmo se ele está passando por uma mudança de estados físicos na matéria. Quando você tiver uma temperatura, e essa temperatura, vamos fingir que aqui nós temos um termômetro, tá? Em graus Celsius. Quando essa temperatura, ela for abaixo da temperatura de fusão, um valor menor, você diz que você tem um estado sólido. Quando ela estiver acima da temperatura de fusão, mas abaixo da temperatura de ebulição, nós temos o estado líquido. E quando você tiver alguma temperatura acima da ebulição, nós temos o estado gasoso. Então, nós temos o estado sólido, líquido e gasoso. E podemos observar isso para cada uma das substâncias a seguir. Observe, temos 25 graus Celsius, que é a temperatura que nós queremos analisar. 25 graus Celsius. Ele está abaixo aqui da temperatura de fusão do cloro? Bom, professor, a temperatura de fusão do cloro é esse menos 111. Então, não. 25 é maior do que menos 111. Logo, não pode ser sólido o cloro. Está entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição para que o cloro seja líquido? Não, pois 25 é maior do que a temperatura de ebulição. Bom, se é maior, ele só pode ser um gás. Pronto, já descobrimos que o cloro é um gás. Agora, quando a gente observar o hidróxido de sódio a 25 graus, é menor do que 318, que é o ponto de temperatura ou ponto de fusão? Sim, é menor. Então, neste caso, ele é um sólido. Bom, muito bom. Se fosse maior do que 318,40 e menor que 1390, ele seria líquido. E se fosse uma temperatura maior que 1390, aí o hidróxido de sódio é um gás. Quando é um naftaleno, 80,55 graus Celsius positivo é o ponto de fusão dele, a temperatura de fusão. Logo, 25 graus Celsius está abaixo disso. Então, ele também é sólido a 25 graus Celsius na temperatura ambiente. Então, temos aqui como resultado os estados gasoso, sólido e sólido, respectivamente. Que tem que ser nesta ordem. Então, é cloro, hidróxido de sódio e naftaleno. De cima para baixo, gás, sódio e sódio. Temos aqui gasoso, líquido, terrado. Gasoso, sódio e sódio. E pronto, letra B é o gabarito para esta questão. E nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de Química. E eu espero que você tenha gostado desta resolução. Espero que tenha compreendido passo a passo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais aulas assim como essa. Caso você precise de ajuda na resolução de questões de Química ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo número do Estuda Mais que está na descrição.